Se vocês forem parar pra pensar, vocês vão estar pensando parados. Seguinte mano, hoje a gente vai construir uma máquina do tempo aqui no Treasure Wars e eu vou voltar pro passado há mais de um ano atrás, eu acho que foi há mais de um ano atrás, no meu primeiro desafio aqui no Treasure Wars, que pra quem não sabe foi o de não colocar bloco. Eu por muito tempo achei ele o desafio mais difícil que eu já fiz aqui e eu vou refazer ele hoje cara, é isso, vambora, vai dar super certo. Seguinte mano, como eu já disse, eu por muito tempo considerei esse daqui o desafio mais difícil que eu já fiz no Treasure Wars, porque simplesmente considerei, eu só achava que ele era um desafio difícil pra caramba e eu achava ele o mais difícil que eu já fiz no Treasure Wars. Só que recentemente eu comecei a pensar, será que ele realmente era o mais difícil ou será que eu só não sabia jogar na época e tipo, por isso que o desafio ficou mais difícil do que realmente era. Então eu pensei, ah, vou testar essa teoria, vou refazer o desafio hoje em dia e se for difícil pra mim refazer ele hoje em dia é porque ele realmente é difícil. Tá bom, a pessoa ali do lado é burra e isso, isso é infelizmente muito ruim pra gente. Se você fizer a ponte direto pra cá sem ir pro meio eu vou ficar muito triste. Não, não, você não vai fazer isso, você não vai meter esse louco, você não vai, você não vai, você... Ok, isso, boa menina, boa menina, constrói a ponte pro meio primeiro e depois vem pra cá. Isso, isso, isso aí, isso aí, constrói essa no Shift mesmo, não é no Shift que eu gosto, é no Shift que eu gosto, cara. Ok, ela tá construindo pra cá agora, eu acho que dá pra ir pro meio dali. Não dá não, não dá não. Eu odeio muito a minha vida, cara. Dá sim, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim, tá safe, tá safe, velho, tá safe, tá safe, tá safe. Tá bom, tá bom, tá bom, cara, se não me engana, velho, eu já fiz um desafio parecido com esse daqui depois do primeiro desafio, que é onde eu não podia colocar nem destruir blocos e eu acho que esse daí foi, vai ser mais, que esse daqui, tipo, não vai ser tão difícil quanto esse, quanto aquele, porque aquele lá era praticamente um modo aventura e por que eu entrei no negócio de bloco, não faz o menor sentido. Ok, vamos fazer esse pulo e ok, safe, velho, nice, nice do nice, ok, pronto, vamos voltar aqui. Perfeito, velho, perfeito, essa ponte aqui eu subestimei muito ela, ela pode ser muito útil, tá bom? A partir de agora a gente já consegue se locomover pelo mapa, isso vai ser muito bom. Eu tô com medo de perder essas knockback aqui, velho, porque se eu perder vai ser muito difícil pra recuperar. Tá, 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 eu não vou perder não, não vou perder não, eu sou um profissional treinado, ok? Tá bom, mano, 29 esmeraldas no meio, isso daqui vai ser muito útil pra gente e a gente podia já ir pra ilha do laranja, né, cara? A gente podia fazer isso, seria uma estratégia inteligente aí, não é mesmo? Cadê o laranja? Ali está o laranja, ok, vamos pra ilha do laranja então, mas primeiro vamos aqui pra ilha do lado dele pra comprar uns bagulhinhos. Cadê ele? Ele não tá aqui não, ok, perfeito, perfeito, mais perfeito que isso impossível. Tá, o laranja tá na nossa ilha aparentemente e eu não sei se ele sabe que a gente tá aqui, mas se ele souber também não vai fazer muita diferença porque a gente tá fortemente armado, cara. A gente tá muito forte e ele não vai conseguir matar a gente, mas nem ferrando. Essa primeira partida aqui já praticamente ganhei. É, como eu disse, eu já praticamente ganhei, velho, agora literalmente já ganhei. Eu matei o cara com pedernamente, eu não posso construir, mas telepatia tá de boa. Tá bom, mano, vamos pra mais uma partida aqui, mais uma partida gamer of the gamer, cara. E os caras tão planejando fazer duas depois dessa partida aqui, tudo bem, tudo bem, a gente pode planejar fazer duas. É, amizades se formam assim, amizades entre homens virgens se formam assim. Ok, e lá vem ele, eu espero que ele não construa pra cima, se ele construiu eu vou ficar realmente muito triste e tudo mais. E pera, meu, meu, pão, pão, pão. Eu não queria que você tivesse quebrado o tesouro, mas tudo bem, é, não dá pra ter tudo sempre, não é mesmo? Vamos pegar isso daqui, a gente vai conseguir fazer o bagulho pro meio, vai ser perfeito, vai ser mais perfeito que isso impossível. Aliás, poderia ser possível ser mais perfeito que isso, eu poderia não ter perdido o tesouro. Mas tudo bem, a gente, a gente não precisa do tesouro pra ganhar, porque a gente é muito poggers. Amarelo, volta lá, volta pra lá, amarelo, volta pra lá, pega os blocos e vem. Pelo amor de Deus, amarelo, para de ser burro, amarelo. Amarelo, volta pra lá, você fazendo shift aí não vai fazer a ponte se construir sozinho, amarelo. Sabe o que faz a ponte se construir sozinho? O autobrigger, e você não tem um. Volta pra lá e compra o autobrigger ou o mais bloco pra fazer a ponte, amarelo. Pelo amor de Deus, use o cérebro uma vez na vida, amarelo. Amarelo, pelo amor de Deus. Tudo eu nessa casa, tudo tem que ser eu nessa casa, meu Deus do céu. Pelo menos, cara, mas infelizmente eu não nasci ontem. E tudo mais. Ok, tá bom, tá bom, tá bom. Se você tiver bloco agora, amarelo, eu vou ficar muito triste. Mas graças a Deus não tem, Deus é bom, Deus é bom, Deus tá do meu lado. Ok, tá bom, mais um. Vamos quebrar isso daqui pra poder fazer esse polinho aqui de boa. Tá, tem mais cinco aqui. Dá pra comprar bastante coisa, velho. Eu tô pensando em ir pro amarelo, mano. O amarelo é... Nossa, sou o ciano, tem tesouro? Meu Deus, ok, vamos pro ciano, vamos pro ciano. Então o universo tá nos mandando um sinal, a gente tem que ir atendendo mesmo. Na verdade, mano, vamos imitar a estratégia da partida anterior. Vamos logo pro meio. E do meio, talvez a gente vá pra ilha do ciano. Só que não vamos agora não, porque a gente precisa muito dessas esmeraldas e tudo mais. Vou falar a verdade pra vocês, velho. O ciano não parece ser bom não, cara. Tipo, sei lá, ele fez aquela defesa lá de duas camadas. Mas, normalmente, quem faz aquilo... Não que quem faça aquilo não seja bom. Eu ia falar exatamente isso, mas eu mudei de ideia no meio da frase. Porque algum de vocês pode fazer. E automaticamente, se você é meu inscrito, você não faz coisas ruins no Treasure Wars. Com certeza. Tá, mano, mas eu acho que ele não vai ser bom não, velho. Eu acho que ele não vai ser bom. Eu tô com armadura. Esse cara tá morto. Basicamente, esse cara tá morto, velho. É o que eu tô querendo dizer. Esse cara tá morto demais. Ele, tipo... Ok. Eu achei que ele tinha comprado armadura de ferro, mas não. Não. Esse cara continua condenado. Ele tá no corredor da morte aqui. Qual sou... Você tem direito a uma última refeição, cara. Se bem que, tipo... Normalmente, eu que janto cedo. Não é mesmo, rapazes? Se ele me matasse, moleque. Eu ia dar um rage tão grande, mano. Tá bom, mano. Última partida aqui. Eu acho que é a última partida. Eu também não sei. E sem colocar bloco, cara. Sem colocar bloco. Sem por cento do tempo. Eu comecei a pensar nisso durante esse vídeo, velho. Talvez vocês, tipo, possam pensar. Ah, não. Mas não tem como o Rambo provar que ele não colocou bloco. Porque o vídeo tem corte. É, mas... Confia. Eu não coloquei, ok? Tá bom, cara. A gente tá lidando com um builder master aqui. Ele vai construir esse negócio até chegar no limite de altura. E o pior é que eu não sei se o limite de altura desse mapa é muito grande. Mas eu espero que não seja. Eu espero que não seja porque eu preciso que ele venha pra cá logo. Senão esse vídeo... Só o conteúdo bruto desse vídeo vai ficar com meia hora. E olha que as partidas só tem 25 minutos. Uma eternidade depois. Mano, eu tô percebendo um negócio agora, velho. Tipo, essa partida demorou muito pros dois primeiros times morrerem. Eu acho que se eu não estivesse fazendo um desafio e se eu quisesse... Isso daqui poderia ser uma partida onde eu pego sete kills, velho. Ok. É só não subir. É só não subir, cara. Só não sobe. Bem feito. Bem feito. Eu falei pra não subir. Você foi lá e subiu. Olha o que acontece aí. Eu falei não sobe. Você foi lá e subiu. E acabou caindo. Isso daqui é a história de ícaros, cara. Ícaros? Ícaris? Eu não sei. E ícaris barra ícaros? Ele voou perto demais do sol. Você voou perto demais do... Sei lá. Da lua. E acabou caindo. Ok. O vermelho tá matando ele lá agora. Porque ele demorou muito pra vir pra cá e passou metade do jogo construindo a proteção dele. Valeu a pena, cara. Valeu a pena. Você passou tipo 30 minutos construindo isso daqui. Isso daí. E vai perder em tipo 2. No máximo do máximo. Dois minutos também é bem exagero mesmo. Pois eu vou fazer uma prece pro Deus nosso Senhor. Pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Chove, chuva, chove sem parar. Eu gosto dessa música, velho. É uma bela música. Quando eu canto ela, meus problemas todos somem. Aliás, quase os meus problemas todos somem. Não é... Nenhum problema meu some. Mas é boa pra ignorar os problemas. Eles não somem. Mas eu consigo ignorar eles muito bem quando eu tô ouvindo essa música. Entende? Tchau, cara. Ok. Aqui é o fim pra você. Eu vou quebrar seu tesouro. Se você não se importa. Se não é muito incômodo pra você. Você passou tipo meia hora construindo isso daqui. E eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô preso, cara. Eu tô preso. Basicamente. Basicamente isso. Não, não. Não tô não. Não tô não. Pensei melhor. Eu só tava sendo burro. Não tava preso não. Chave, chuva, chove sem parar. É muito bom, cara. Eu nem sei qual é o nome da música exatamente. Desculpa. Eu amo essa música. Mas eu não sei qual é o nome. Eu só sei a letra. Eu chamo de chave, chuva, chove sem parar. Porque... Adivinha por quê? Tá, mano. Eu não sei se dá pra ir pro meio com uma só knockback. Eu tenho quase certeza que não. Mas eu ainda tenho tesouro. Então eu vou deixar uma no baú. Eu deveria ter deixado isso antes, né? É, com certeza. Mas eu vou deixar uma no baú e vou ir com a outra. Se der, bom. Se não der, pelo menos eu ainda tenho uma. Ok? Lá vamos nós. É, é. Não dá, não dá. Ok, tudo bem. A gente precisa de duas pra ir pra lá. Tá bom? Agora tudo é questão de calcular aqui como é que a gente vai fazer pra eu cair naquela ilha ali. Não antes nem depois. Ok? Pronto, perfeito. Agora aqui é mais fácil. Ok. Já veio alguém pro meio, obviamente. Porque o universo seria bom com a gente só uma vez, não é mesmo? Mais seis diamantezinho aqui. O cara ali tá full dima. Isso daqui pode vir a ser um problema. É, é bom ficar aí mesmo, cara. Porque eu tenho uns bagulhos aqui e não tenho medo de usá-los. O que eu não tenho é bloco e eu tenho medo de usá-los. Ok? Perfeito, perfeito, perfeito. A gente acertou uma sequência de balinha de neve aqui muito bonita nela. Eu tô muito feliz por isso. Tá, eu espero que você não tenha espada no baú nem nada do tipo. Mas é claro que você tem, é claro que você tem. Por que você não teria? Se você tivesse, o jogo não teria graça, não é mesmo? Venha, eu não tenho medo. Talvez eu tenha só um pouquinho, mas não é muito não. Tá, talvez seja muito. Só que eu consigo vencer o medo. Melhor ficar. Fica aí. Fica. Tô mandando ficar. Fica. Isso, isso. Perfeito. Ai, droga. Minha internet tá horrível. Morri. Ok, perfeito. Tá. Não, 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 não. Não tá perfeito, não. Não tá perfeito, não. Poderia tá melhor. Poderia tá melhor, cara. Ah, não. Tá perfeito, tá perfeito, cara. Tá perfeito. Eu tava tudo sob controle. Eu nunca perdi o controle dessa situação. Eu sempre esteve no meu plano fazer vocês acharem que ela não tinha morrido na ponte ali. Só pra vocês ficarem. Ah, nossa, o Rambo é tão esperto, não é mesmo? Vocês com certeza estão assim agora. Vocês estão aí em casa, tipo, surpresos com tamanho QI, o meu. Ok, dois minutos até a morte súbita, mas eu ainda quero quebrar o tesouro desse cara. Só pra, tipo, entendeu? Só pra... Eu não gosto desse cara. Olha a história de Icarus ali de novo. Ok, eu acho que eu tenho um plano. Eu não sei se ele vai dar certo, mas não costumo tentar, não é mesmo? Vem aqui, vem aqui. É lógico que não vai dar certo, porque daria. Vai logo. Pronto. Perfeito. Agora vem, agora vem. Pô, você não queria vir? Então venha, 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 meu filho. Venha, 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 venha. Que isso, meu filho? Calma. Até a próxima. Eu te ouço, meu filho.